Notícia triste, um jovem com autismo foi espancado e teve o olho arrancado durante uma briga após um jogo de futebol, isso em águas claras. A polícia agora tenta identificar os autores. Eu venho pedir para cada um de vocês, para a ação pela vida do meu filho. Por favor, ele vai fazer você ir para ter que remover o olhinho dele. Nenhum dos envolvidos na briga foi identificado ainda. A polícia civil está investigando o caso como lesão corporal gravíssima. O jovem de 22 anos, que tem autismo, precisou passar por uma cirurgia para salvar parte do olho que havia sido ferido. Isso aconteceu na última segunda-feira, em uma quadra esportiva no Parque de Águas Claras. O jovem estava acompanhado do irmão, de apenas 10 anos. De acordo com a polícia, um dos envolvidos fumava e jogou fumaça no rosto da criança. Ainda chamou de macaco. Revoltado, o rapaz foi tirar satisfação. Acabou espancado e teve o olho perfurado por um canivete. Ele passou pela cirurgia ontem para poder retirar o olho. E ele continua internado, porque ele está sentindo muitas dores. Ele tem uma fratura na face, no rosto. Está com outro problema nasal também, que a gente viu no laudo também agora. E eu quero justiça, sim. Justiça pelo que fizeram com o meu filho. Justiça. Eu imploro que vocês possam ir na justiça. Ele não sabe. Ele pensa que vai botar um colírio no olho. E o olhinho dele vai desinchar e ele vai para casa. Segundo testemunhas, os agressores fugiram, enquanto o jovem era socorrido pelo corpo de bombeiros. Seu Carlos é morador de Águas Claras e diz que se sente inseguro ao caminhar pelo parque. Eu sou o frequentador desse parque há 18, quase 19 anos. E eu vejo assim, a segurança. Antigamente tinha um batalhão aqui dentro, queira ou não queira, da polícia ambiental. Tiraram também. Antigamente havia sempre aqui um carro de polícia rodando. Hoje eu vi um, depois dessa confusão. E a gente vê, de vez em quando, pessoas usando droga. Como já teve aqui determinados incêndios que houve no parque, eu fui lá na praça principal e avisei que tinha um pessoal fumando lá em cima. Um negócio de deserto de tarde. E no outro dia pegou fogo. Então, repare bem, tudo isso gera uma insegurança, para a gente inclusive. O parque é muito grande e devia ter mais bem fiscalizado. Em nota, a polícia disse que não registra muitas ocorrências, viu, no parque de Águas Claras. E que faz policiamento constante naquela região, já que há sempre uma viatura próxima ao parque. Mas que por conta deste episódio aí, que você está vendo, foi solicitado sim um reforço no patrulhamento e também na vigilância do parque. E é claro, nós vamos acompanhar os dobramentos de toda essa história. E como a mãe disse, né, pedindo oração para esse garoto, porque para esse jovem, né, 22 anos, com autismo, e ele não entende que vai ficar, que pode ficar cego. Ele pensa que botando um colírio vai melhorar e ele vai voltar a enxergar. E isso mudar de noite para o dia, gente, deve ser com certeza desesperador. E é claro, vamos seguir o que essa mãe disse aí. Vamos orar bastante por essa família. Obrigado.